As opiniões expressas neste episódio pertencem aos oradores. Limitless África e seus patrocinadores não apoiam nenhum dos candidatos ou partidos discutidos neste episódio. De True África, eu sou Simone Spencer e este é o Limitless. Neste episódio estamos a falar de Trump versus Biden. A China está cá, mas a América não. Quando devia estar, porque há uma história íntima. Os dois líderes abordaram três tópicos e todos eles têm o pendor econômico. Quem pode dizer? Quem é que sabe se o Obama nunca disse isso? Ou que qualquer outro presidente nunca o tenha dito? Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz perguntas pertinentes à África. Em cada episódio colocamos uma questão pertinente aos africanos a três convidados. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. O podcast Limitless é financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Assim como Senegal, África do Sul, Botsuana, Gana e Ruanda, os Estados Unidos da América vão às urnas este ano. Perguntei a três jornalistas qual seria o melhor candidato presidencial americano para a África. Então, estão prontos? Batam os tambores! Por favor, a entrar no ringue! Trump versus Biden! O primeiro comentador neste confronto de titãs é Francis Kpatinde, antigo editor do jornal Jeune Afrique e atual comentador político do Le Monde, entre outras publicações. Fiz-lhe exatamente a mesma pergunta. Que candidato, Trump ou Biden, acha que é melhor para a África? Vou surpreendê-lo e dizer que nenhum deles. Porquê? Porque nenhum deles está realmente interessado em África. O Sr. Trump, na sua típica linguagem floreada, chamou a certos países africanos países de merda. Enviou a primeira-dama numa viagem à África, mas não foi muito marcante, foi basicamente uma viagem turística. E quanto a Biden, bem, ele prometeu ir à África, mas o seu mandato está prestes a terminar e não temos a certeza de que terá um segundo mandato. E ainda não visitou a África. É verdade que o secretário de Estado foi à África algumas vezes, mas não é suficiente. E não há nada de memorável nisso. Não há nada de sério que se espere de nenhum dos presidentes. Antony Blinken, secretário de Estado, veio à África em janeiro de 2023 para manter a influência dos Estados Unidos da América no continente. Acha que esta estratégia de reforço dos laços entre a África e os Estados Unidos da América foi bem sucedida? Penso que o Sr. Antony Blinken é apaixonado pela África. É um africanófilo, mas será a nível pessoal ou a nível estatal? Ele fez várias visitas à África, incluindo a que menciona, mas penso que os Estados Unidos, em geral, têm muito pouco interesse na África. Seja com Trump ou com Biden, não o sentimos realmente. Sabemos que os Estados Unidos estão em África para manter os seus interesses estratégicos, para manter o acesso a recursos, especialmente petróleo, para proteger os seus cidadãos, embaixadas e outros interesses, e para combater extremistas violentos. Desde a chegada de Biden, tem também outra motivação. Os Estados Unidos têm tentado aumentar a sua presença em África para combater a influência chinesa. A China está aqui, sem dúvida. Mas a América não está. Quando devia estar, porque há uma história em comum, uma história dramática do tráfico de escravos. Há muitos afro-americanos, mas há também africanos que migraram para a América, em número crescente. A presença americana devia ser mais forte. Há muitos senegaleses na América e, durante muitos anos, os Estados Unidos desempenharam um papel importante na política senegalesa. Biden e Blinken intervieram várias vezes para que o presidente senegalês respeitasse a Constituição. Por que é que acha que os Estados Unidos da América não têm interesse em África? Penso que, basicamente, a África não tem suficiente interesse estratégico para os Estados Unidos, mesmo que exista uma ligação histórica violenta entre a África e os Estados Unidos. Se os afro-americanos estivessem mais interessados por África, isso poderia despertar o interesse do governo americano. Vou dar um exemplo para provar o que digo. A República do Sudão do Sul foi criada a partir de pedaços da separação e da divisão do Sudão. Essa república foi criada por causa da Convenção Negra, porque muitos negros americanos, na altura do John Garang, foram ao Sudão do Sul e viram que a maioria árabe e muçulmana do Norte oprimia os animistas cristãos do Sul, que eram negros. O Sudão do Sul nunca teria sido criado sem a intervenção da bancada negra dos congressistas e deputados afro-americanos. A seguir é a Inka Adegoke, um jornalista experiente que escreve sobre tecnologia e negócios em todo o continente há décadas. Atualmente é editor da plataforma de comunicação social Semáfor África. É nigeriano de origem britânica, mas vive em Nova Iorque. É óbvio que o tema há nos Estados Unidos e mesmo em algumas partes do mundo é Trump versus Biden. Na sua opinião, qual deles se adequa melhor às aspirações dos africanos que procuram crescer economicamente? Penso que as pessoas que estão familiarizadas com a geopolítica, com a geopolítica América-África, não ficaram surpreendidas com a minha resposta, porque provavelmente pensam de forma semelhante, que é basicamente há muito pouca diferença. Entre Trump e Biden? Sim, há muito pouca diferença. A tua pergunta era sobre política, certo? E a política em relação à África especificamente? Política dos Estados Unidos para a África é onde existe muito pouca diferença. Na verdadeira essência do que estamos a falar, porque obviamente Trump e Biden como candidatos são muito diferentes em termos de política. A política dos Estados Unidos para a África, quando se olha para o que está por trás, não há uma grande diferença. Há uma grande diferença na forma como é comunicada. Aparentemente Biden está, como eu próprio diria, totalmente empenhado em África. Fala muito sobre as coisas que se esperaria ouvir de um presidente dos Estados Unidos. E o Trump é Trump. Mas em termos de política concreta, muito disto tem a ver com a forma como os Estados Unidos estão organizados. Não estão preparados para operar a níveis que lhes permitam ser práticos e úteis para muitos países africanos, da forma que estes necessitam. A China e algumas das outras potências podem oferecer uma ajuda muito mais prática. O que os Estados Unidos estão a tentar fazer agora é reformular a forma como abordam a África. Nesse caso, poder-se-ia dizer que sim. A equipe de Biden entendeu a mensagem. Mas a forma como isto se traduz na realidade é onde me foco. E não tenho ideia do que acontecerá se Trump vencer, porque estaria tudo perdido. O que as pessoas pensam, em geral, é que vai ser um tipo de presidência muito diferente e vai estar muito mais centrada na política interna, que pode ter todo o tipo de impacto na política externa. Mas escreve sobre isto sempre. e Trump é criticado por ter chamado a certos países africanos países de merda, certo? E é disso que muita gente se lembra. E Biden é frequentemente criticado por não ter ido à África como presidente. Esta é a minha opinião mais controversa sobre essa questão dos países de merda de Trump. Como é que tu ou eu sabemos que Obama nunca disse isso? Ou que qualquer outro presidente nunca disse isso? Talvez tenham dito. Só que não ouvimos falar disso porque não havia histórias terríveis sobre essa pessoa e coisas terríveis que disse ou que fez. Acho que isso é uma distração óbvia. Vamos ver o que a pessoa realmente fez, certo? Porque, na verdade, se olharmos para os vários presidentes americanos e para o seu historial em África, parece que muitos deles não levaram a África a sério. A única política América-África que toda a gente nos Estados Unidos cita, quero dizer, celebra, é o PEPFAR. E isso foi com George W. Bush. Fora das discussões sobre o PEPFAR, muito poucas pessoas pensam nele como um grande apoiante de África. Não é o primeiro nome que vem à mente, mas teve a política mais bem sucedida entre os Estados Unidos e África. O PEPFAR foi o projeto que os Estados Unidos lançaram para apoiar as pessoas com HIV. Foi muito bem sucedido na distribuição de retrovirais e outros medicamentos às pessoas de toda a África. O PEPFAR foi o projeto que os Estados Unidos lançaram para apoiar as pessoas com HIV. Foi muito bem sucedido na distribuição de retrovirais e outros medicamentos às pessoas de toda a África. Nosso terceiro comentador é também um jornalista experiente. José Gama é de Angola, um país em que os Estados Unidos da América estão a investir fortemente. A nossa jornalista Nekana Dosamis falou com ele. Em primeiro lugar, pode descrever brevemente quais são as lidas-aulas atuais entre os Estados Unidos da América e da África? Nesse momento, os Estados Unidos têm a estratégia ou a política de construir alguns corredores econômicos. E elegeu também a Angola, neste caso, para a construção do Corredor do Lubito, que é uma linha férrea que vai ligar a República Democrática do Congo, passando pela Zâmbia e por Angola, no município do Lubito. E este corredor vai servir para a transportação de mineiros, como mineiros que os Estados Unidos usam para a fabricação de baterias, necessariamente o Cobalt. Isto está a investir cerca de 2 bilhões de dólares em Angola. Também os Estados Unidos, a nível da África, tem a política do Agoa, que visa reduzir ou cortar algumas taxas ou isentar taxas de alguns produtos, sobretudo os países que estão aqui na África subsaariana. No passado mês de novembro, o presidente da Angola, Joe Lorenzo, e o seu homólogo americano, Joe Biden, reuniram-se na Casa Branca. O que eles discutiram? E, na sua opinião, o que poderiam fazer para criar melhores ligas aos para a África? Os dois líderes falaram do projeto de infraestruturas que o presidente Biden tem para com a África, em especial Angola. No geral, abordaram três tópicos e todos eles têm o pendor econômico ou financeiro. Isto quer dizer que os Estados Unidos e Angola estão numa fase em que a administração Biden, que é muito pelos valores democráticos, procurou não incomodar Angola nas questões de direitos humanos, nas questões de reformas políticas. Nos últimos três anos, as relações com Angola, a tendência é mais virada para a economia. A questão que estamos a abordar é qual presidente dos Estados Unidos de América seria mais benéfico para a África, Trump ou Biden. O possível regresso de Trump à casa presidencial poderá trazer mudanças substanciais na relação entre os Estados Unidos da América e África? Uma liderança com Biden positivamente são os investimentos e as iniciativas presidenciais para a construção de infraestruturas que o Biden está a levar a cabo pela África. Isto vai estar a contribuir para a economia do país, vai contribuir para o desenvolvimento e a criação de mais postos de emprego, no caso de Angola, na Zâmbia e também para para o AR, para a RDC. O Trump quase que não se conhece porque há o antecedente de que no mandato anterior houve um congelamento, houve um stop, ele não prestava atenção à África. É provável que no próximo mandato o Trump possa mudar de atitude e olhar um pouco também aqui para o continente. As relações com o Trump podem ter um caráter open door mais econômico. Obrigada a todos os nossos convidados. Veremos o que acontece em novembro. Independentemente de quem se torna presidente americano, não há dúvida de que é necessário dar mais atenção ao papel dos Estados Unidos no desenvolvimento de África. É isso que estamos a tentar fazer com Limitless. Entretanto, por favor, partilhe este episódio com quem possa estar interessado. Obrigada a todos os nossos convidados. Gostei muito de ouvir as voltas e revir as voltas dos seus percursos pessoais. Se gostou de ouvir, por favor, avalir recomendo este episódio na Apple, Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Para saber mais, visite www.trueafrica.co baralimitless.com ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast conta com o apoio do Departamento do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire. Sinfire e aí para saber